O segredo da política moderna está em conseguir representar a maioria. Esta é a fantástica ideia da democracia. Eu preciso me pôr na condição de arauto dos interesses universais. Mesmo que eu seja, como sou sempre, alguém determinado que no fundo, no fundo representa muito mais interesses pessoais, de classe, de grupos, até de gênero. O problema não é os meus interesses mais próximos, mas a minha capacidade de dizer para outros grupos que eu não pertenço a grupo nenhum, mas que eu estou ali a serviço da maioria. Que maioria? A humanidade, a nação, o país. Mas tem que haver uma certa universalização para que eu possa me legitimar naquilo que quero fazer estando no governo e mesmo para chegar ao governo. Há pessoas que chamam isso, dentro da teoria política, de busca de hegemonia. de certo modo, é uma constante nos manuais de ciência política e de política. Quando é que alguém fica, digamos assim, morre na praia nessa tarefa? Quando alguém vem galgando universalidade, parece que vai representar os interesses de maioria e de repente, não se sabe porquê, há um desvio e essa pessoa cai no gueto. cai na política corporativa, cai na política setorial, deixa de ser um presidente ou um grande político ou um estadista para se tornar um deputado ou um vereador que protege viúvas, sem eu aqui fazer qualquer demérito a viúvas. Bem, o que eu estou dizendo? Na prática é o seguinte, vamos voltar lá atrás. Um episódio muito interessante, num debate político na televisão de 1982. Os dois candidatos contra o regime, que então ainda era o regime militar, mas já em eleição direta para governador aqui em São Paulo, eram Franco Montoro e Luiz Inácio Lula da Silva. Havia outros, mas esse era o grande embate entre as esquerdas. E num determinado momento, Montoro deu o tombo no Lula quando ele disse, você representa os trabalhadores? O Lula disse, sim, o PT é o partido dos trabalhadores. Foi mais ou menos assim. Claro, o PT já tinha conseguido dar um pulo, ou seja, não ser partido socialista, nem comunista, nem partido operário, nem partido operário do ABC. O PT estava conseguindo já falar em nome dos trabalhadores, mas ainda não falava em nome dos brasileiros. Havia uma universalidade maior e nesta hora Franco Montoro deu o tombo no Lula. Ele falou, então, mas o PMDB representa o interesse de todos os brasileiros que querem ver o fim do regime militar. Pronto. Não havia mais espaço para o Lula fazer política. Na eleição contra o Collor, o PT repôs o mesmo erro. O PT insistia na bandeira vermelha, o Collor insistia na bandeira do Brasil. E quando apareceram os dois na televisão, Collor representava o Brasil e Lula representava um Brasil partido, ou seja, um partido dentro do Brasil. Quando Lula percebeu isso, ele começou a andar pela nação. Passou três anos andando pela nação para começar a dizer a seguinte coisa. Eu sou o homem de todos os lugares. Eu sou o homem de todos os partidos. Eu represento a vontade da nação de sair da pobreza. E foi exatamente isso que fez com que Lula chegasse no Palácio do Planalto. E Lula perdeu isso. Perdeu isso dentro do contexto do Palácio do Planalto. Lula perdeu isso quando ele não soube transferir a sua representatividade, que era a da nação, para um candidato que pudesse levar a bandeira dele. E esse candidato não era a Dilma. E por falta de democracia interna do PT, virou a Dilma a representante da nação em nome do Lula. Mas ela não era. Era mais fácil ter passado o bastão para outras figuras. Perdeu a hegemonia. Lula voltou a ser uma pessoa do PT. Lula ainda é mais que o PT, mas não é o intérprete da nação. E em um determinado momento, a nação diz, vamos votar contra o PT. E votaram no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é justamente aquele que nunca nem teve pretensão de representar a nação. Por quê? Porque ele sempre foi o deputado corporativo. Ele assumiu a mediocridade para ele. Ele sempre defendeu o quê? Viúvas de militares. Cargos corporativos. E em um determinado momento ele pensou que realmente por ganhar a eleição ele representava a nação. Mas ele agora está mostrando para todo mundo que ele continua e vai continuar sendo sempre um deputado corporativo. E não o presidente. Porque ele não representa a nação. nenhuma das pautas que ele colocou para se eleger eram pautas que a nação queria para ela. Ela rejeitava todas nas pesquisas. E só aprovava ele por conta do antipetismo. Mas antipetismo é conjuntural, não é representatividade. Antipetismo é desejo. Desejo de momento. Bolsonaro está sendo vítima e seu governo também e todos nós de um fomento dos corporativismos e dos penduricalhos que se agregam a ele. Porque vê nele exatamente um representante de grupos. Bolsonaro é representante dos militares. Ah, então por que não pode ser representante também de nós que fizemos a campanha dele? Por exemplo, caminhoneiros. E aí ele tem que ceder para os caminhoneiros. Não é só a questão da Petrobras. É a questão que hoje ele concedeu um crédito especial para os caminhoneiros. Para financiamento. E aí as coisas começam a se complicar. Por que os caminhoneiros e não outros? Mas Bolsonaro não pode mais parar agora de conceder favores particulares. Porque ele já deixou os militares fora da reforma. Então ele já abriu o precedente. E agora não vai aparecer, não vai parar mais esses pedidos corporativos aqui e ali. E o presidente vai ficar refém de grupos. O mais gozado de tudo isso, gente, é que ele vai acabar refém até mesmo do partido dele, que ele não precisava ser refém porque o partido dele virou um grupo também de pressão. E não consegue de maneira nenhuma uma condição de estadista para dizer eu represento interesses universais. O Brasil está com um vácuo de poder. O Brasil não tem hoje alguém que represente interesses universais. Alguém que eu diga é uma instituição, um setor, ninguém. E nessa hora, quem ocupa o espaço de grande sujeito da história e representante dos interesses universais, quando há vácuo, certamente a força maior do capitalismo. Qual? O próprio capital. Não é à toa que o próprio capital, nos interesses da sua reprodução, faz a cabeça da mídia. A mídia começa a achar que a reprodução do capital é o que vale. E aí ela vai fazendo com que todo mundo comece a trabalhar para esta entidade chamada capital, que nada é o quê? Do que relações sociais que favorecem o quê? A acumulação do próprio capital. E aí você vai virando arauto de quem? De uma classe social? Não. De um grupo? Os banqueiros? Também não. No fundo, no fundo, você vai virando arauto só da reprodução do capital. Você vai virando arauto de um modo de fazer política, de um modo de fazer economia que não beneficia ninguém. Nem mesmo aqueles que pensam que estão sendo beneficiados. Por quê? Porque os ricos, eles adquirem dinheiro, mas eles não podem gastar porque há um limite de gasto para todo mundo. Então é aí que o capital se alimenta. Ele se alimenta da reprodução do porquê. Os ricos não podem gastar mais de uma determinada quantia. Chega uma hora que o rico só tem que reinvestir. E aí é que o capital sobrevive e se torna uma entidade. Ele se torna uma entidade reprodutora. E é ele que faz a hegemonia. Ele que vira o representante de todos nós. Todos nós começamos a trabalhar por ele. E ninguém mais trabalha pelos humanos. Ninguém mais trabalha pelos brasileiros. Ninguém trabalha mais pela humanidade. A universalidade se incorpora no capital. Marx escreveu isso que isso ia se verificar. Ele escreveu isso no capítulo 3, mais ou menos, do... Acho que foi. Não, no livro 3 do Capital. Sobre o capitalismo financeiro. Que naquela época era um setor do capitalismo. Não mais o capitalismo global como ele é hoje. Se vocês entenderem isso, gente. Vocês vão entender perfeitamente como que Bolsonaro abre espaço para a hegemonia do capital. Sendo ele um elemento corporativo que não enfrenta absolutamente nada. E vai cedendo a grupos e grupos. E vai cada vez mais se diminuindo na política. Tem que aparecer uma força que diga. Nós representamos os brasileiros. E os brasileiros não estão felizes em ficar só realimentando o capital. Ou seja, só acumulando. É preciso gastar. Aí entra nós aqui com o canal dizendo. Vamos favorecer a discussão da política chamada MMT. A moderna teoria da moeda. Porque esta teoria nos devolve a compreensão de que precisamos gastar. De que podemos fazer dívida. De que não temos medo da inflação. E é isso que vai nos tirar do buraco. Porque aí é só esperar alguém com verve capaz de incorporar esse nosso discurso. Vai aparecer? Pode aparecer no PCdoB. Pode aparecer no PSOL. Pode aparecer no PDT. Pode aparecer no PT. Pode aparecer dentro de um quadro. Até porque já apareceu entre os comunistas. Os economistas que nem eram de esquerda. Como por exemplo o Lara Rezende. Como eu publiquei no meu blog. Consegue entender gente? Do que eu estou falando? É agora a nossa hora. Vamos reverter a situação. Vamos reverter a situação de hegemonia. O espaço está aberto. Está vazio. Há um vácuo de poder. Gente. Passa para frente o vídeo. Dá o positivo aqui de que gostei. Não deixe de assinar o canal. Entra nesse movimento. Venha para a trincheira. Aciona o sininho aí. E se quiser colaborar com o canal. Não se esqueça. De que tem três opções aqui. O após. A conta bancária. O torne-se membro. Daqui a pouco eu estou de volta. O após.